O Teu Povo Está a Te esperar O Espírito e a noiva dizem Vem, a Tua noiva Ansiosa está Pra encontrar com o noivo E viver feliz pra sempre Jesus pode vir Eu espero por Ti Espero por Ti Jesus Eis-me aqui A Tua noiva adornada Te esperando estar Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus O Teu corpo Aqui na Terra Está Te esperando O Espírito e a noiva O Espírito e a noiva dizem Vem, oh vem E quem ouve diga Vem, quem tem sede e fé Quem quiser tome de graça da água da vida Jesus Jesus Oh Messias Eu espero o cumprir Da profecia Jesus Raiz de Davi Tu és a resplandecente Estrela da Manhã Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Jesus, para nada, ora vem, Senhor, Jesus, Senhor, Jesus. Amém.